Bom dia, gente! Partindo, indo pro estágio. Tá fazendo frio hoje, gente. Firozinho, né? Tô indo pro estágio. Hoje é uma quinta-feira. Acabei de encerrar um vlog com vocês. E eu vou pro estágio, depois voltar, almoçar com o marido e depois descer pra resolver minhas coisas. Eu vou viajar, gente. Mas depois eu conto pra vocês direitinho. Uma viagem bem gostosa que eu sou louca pra conhecer. E depois eu conto pra vocês direitinho. Enfim. Tô indo pro estágio e eu vou gravar pra vocês esse vlog. Eu quero fazer ele bem mais detalhadinho do que o outro, que ficou bem picotadinho. Porque aconteceu os problemas que vocês viram nos outros vlogs, né? Enfim. Bora comigo por mais um vlog. Puxa a cadeira, pega a pipoca e vem, Kadir. Vem, 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 vem. Boa tarde, gente. Tô saindo pra resolver minhas coisas. Eu almocei com o marido, esperei um pouquinho, descansei um pouquinho. E agora eu tô descendo com as minhas coisas chatas e gente grande, né? E depois eu tenho que ir lá no meu irmão. Me levar pra ele. Ó, esqueci de pegar, gente. Tem que voltar lá em casa. Vou pegar a máquina pra cortar o cabelo do meu sobrinho. Vou lá pegar. Gente, foca nessa lua. Não repara o vídeo do carro meu porque tá sujo, mas olha essa lua, gente. Foca. Bom dia, gente. Hoje é sexta-feira. Hoje é o dia que meu dia faz o giro do relógio todinho. Mas tá bom porque amanhã eu tô mais tranquila, domingo eu tô mais tranquila. E é isso. Eu tô indo pro estágio e eu tava lendo agora os comentários daquele vídeo que eu falei que eu tava sofrendo de crise de ansiedade. E muito obrigada a todos vocês que deixaram um comentário, um apoio também no Instagram. Tem dois dias que eu estou bem melhor, graças a Deus por isso. E eu quero agradecer muito a vocês que todas, muitas pessoas deixaram comentário, depoimento. Pessoas que estão passando por isso, pessoas que já passaram por isso. Muito obrigada mesmo pelo carinho, isso me incentiva demais, sabe, esse carinho que vocês têm comigo. Enfim, eu vou agora pro estágio e depois eu vou voltar, almoçar com o marido. E depois eu vou, de novo, descer pra não fazer mais coisas. E é isso, gente. Depois eu volto. Partiu. Ó, gente, o suco do macarrão tá pronto. Ok, pêssegos em caldas. Ó. E coloquei um biscoitinho quebradinho aqui, que esse biscoito é um biscoito feito com amareto. É um licor. É um biscoito feito com licor. É um pouquinho alcoólico. Aí agora eu vou molhar por cima aqui com a calda do pêssego. E depois com um pouquinho mais de licor. Um pouquinho de chocolate. Vou levar pro forno. E é uma sobremesa que ela vai servir de um pouquinho morninha. Já que a noite aqui tá começando a fazer calor. Então vai dar super certo com um pouquinho de chantilly do lado. Na própria calda do pêssego eu vou molhar o biscoito pra ele não ficar seco. E depois a gente vai colocar um pouquinho de licor aqui. Pensa no negócio que fica bom, gente. É uma delícia. Coloquei o chocolate e o licor. Agora vai pro forno. Coloquei a trofe. É um macarrão fresco. Prato finito, ó. Prato acabado. Trofe com perfume de mar. Gente, esse é o doce. A pesca com um pouquinho de chantilly. Com uma caldinha de chocolate. Gente, eu cheguei do trabalho. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa. Às vezes acontecem umas coisas aqui na Itália que não dá pra entender. Hoje no supermercado, acima de 30 euros, com um euro, acima de 30 euros de compras. Você colocava um euro a mais. Você ganhava um secador de cabelo pra viagem, ó. Ele dobra aqui, ó. Não vou conseguir fazer com uma mão. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ele dobra. Esse aqui você vira ele e ele fica de novo em pézinho. Testei. Liguei. Super aprovado. Aí eu fui lá hoje, fiz mais compras. Passou de 30 e ganhei outro. Por um euro. Acontece umas coisas aqui que não dá pra entender. Ele é assim, tá vendo? Sim. Enrosca e fica assim, normal. Possegador normal. Um euro. Gente, ó. Tem um sugo pronto aqui. De frutos do mar. Aqui eu coloquei o macarrão pra cozinhar. Eu tava organizando a casa. Deu pra organizar. Porque segunda-feira não vai dar pra me limpar. Porque eu tenho uma consulta. E aqui tem verduras recheadas. Que o sogro deu pra gente. Então eu organizei a casa toda. Deu uma meia sola. Deu uma faixinha. Porque a faixinha também não tava suja. E agora, ó. Esperei o marido chegar. Pra gente almoçar. O suguinho que tá uma delícia. E essa vai ser nossa aula. Coloquei o macarrão pra cozinhar. Não quebrei. A gente quebra, amor, o macarrão? Pra cozinhar ele. Não. É certo ou errado? Porque teve uma abençoada que falou comigo que o namorado dela é de Milão e ele quebra. La tradizione italiana dice de non romper. Questa é a tradizione. Pô, o mundo fala como eu vou. É. Tem gente que faz errado. Mas a tradição italiana fala pra não quebrar. Tem gente que faz errado não, né, gente? Cada um tem um gosto. A pessoa come aquilo que ela quer. Mas eu falo com vocês que a menina escreveu pra mim falando de não levar tão a sério porque o namorado dela quebra, que é pra mim informar melhor. A tradição fala pra gente não quebrar. Agora, se a pessoa quer quebrar, a pessoa pode quebrar até bater no liquidificador. Cada um come aquilo que quiser. Mas a tradição italiana fala pra gente não quebrar o espaguete. Isso aí vai a questão de gosto. Acabei de tirar a cutícula das minhas unhas, lixei. Só que eu não vou esmaltar agora porque eu vou tomar banho, lavar meus cabelos. Fiz também minhas sobrancelhas. E, ó, a cutícula tá bem fundinha, ó. Do jeito que eu gosto. Que é um jeito que as italianas não gostam. Gente, acabei de tomar banho. Fiz um espazinho ali no banheiro. Eu vou colocar essa máscara que eu comprei lá na Estética. E quero pintar também as minhas unhas, né? Só fiz, mas não pintei. Eu vou pintar. E é isso. O marido foi pegar um peixe que ele comprou do pescador pra gente fazer essa noite. A gente não vai sair, não. Gente, olha o tamanho desse peixe. 4,5 kg. 4,5 kg. É um dente. Dente. É um dos peixes mais perlibatos aqui da Itália. Olha que delícia. Um peixe desse tamanho custou uma média de... 150 euros. 150 euros, 200 euros. Pescado, ó. Acabei, gente, de pintar minhas unhas. Tem que esperar secar pra não tirar o rebocado. E o peixe, gente, a gente não vai fazer hoje, não. Porque ele é enorme. Aí eu vou fazer amanhã no meu irmão. Que aí meu irmão come. Minha cunhada, minha irmã, Roberta. Meus sogros. Porque ele é muito grande. Então come oito pessoas aquele peixe. Aí eu faço com batata. No meu irmão também tem um forno grandão. Que aí cabe ele inteiro. Aí amanhã a gente desce e faz a jantar no meu irmão. Ó. Agora eu vou esperar meu esmalte secar. Vou tirar essa máscara. Vou tirar os rebocados do esmalte. E vou secar meu cabelo. Espazinho desse. Só faltam as unhas do pé. Porque as unhas do pé tem poucos dias. Esse pouco tempo que eu fiz ainda não tá feio. Então eu devo fazer semana que vem. Porque na outra semana eu vou viajar. Então eu quero viajar com as unhas bonitinhas. Apesar que eu acho que já tá na hora de começar a usar sapato fechado. Porque... Lá onde eu vou faz frio. Lá onde será que eu vou. Acabei de fazer meus cabelos, gente. E coloquei essa toalha. Por quê? Deu fome. Aí eu falei com o marido. Vou fazer umas coxinhas. Eu tenho. Da outra vez eu falei com a Lindona. Que foi a minha cunhada que fez. Foi a irmã da minha cunhada que fez. Não me veia o nome na hora. Cocunhada. Com cunhada. Acho que ela é. Irmã da minha cunhada. O que que ela é? Escreve aqui abaixo pra mim. E ela fez. Eu congelei. Agora eu vou fritar umas pra gente. Fazer aperitivo. Porque deu uma fome. Aí eu coloquei a toalha. Pra meu cabelo não ficar fedendo. Olha. Apesar que não fede. Porque eu faço pouquinho. E também eu ligo a coifa aqui. Então não dá pra feder não. Mas... Limpinho, né, gente? Dá até uma dor assim. Com a ação. Então enfim. Vou fazer uma coxinha aqui pra gente. Gente, eu coloquei ali. Pra mim só existe Netflix. Depois... Eu nem... Praticamente eu quase não vejo os outros canais da televisão. Pra mim só Netflix. Vou procurar um filme agora pra me ver. Porque o marido tá lá embaixo vendo o jogo com o pai dele. A gente não vai sair, tá, gente? A gente não tá com vontade de sair. A gente lá no meu irmão. Mas a gente não vai também hoje não. A gente quer ficar em casa. Tem jogo e eu também tô afim de ver um filme. Vou procurar um filme agora. Acabou que a gente jantou mesmo a coxinha. E tinha frio, a geladeira, queijo. Vários tipos de queijo. Verduras recheadas. Então a gente jantou mais ou menos. Foi uma aperitina, né? Aperitivo mais o jantar junto. Juntos. Então a gente comeu a si mesmo. E agora o marido vai... Tá vendo o jogo? Vou tomar agora o meu iogurte aqui. E... E ver um vídeo. Depois eu escovo meus dentes. E... E vou dormir. Que amanhã... Amanhã... Domingo a gente deve fazer alguma coisa, né? Ou já almoçar fora ou jantar fora. Enfim, gente. É isso. A gente se fala provavelmente amanhã. Depois eu vou ver o filme que eu vou. Se eu gostar do filme, eu falo pra vocês, tá bom? Então é isso. Boa noite. Tchau. Gente, eu escolhi um filme que se chama The Last Summer. Aqui na Itália, geralmente os filmes, eles mesmos que são dublados ou às vezes legendados. Tá vendo ali, ó? The Last Summer. Ele tem sempre o nome original dele em inglês. Então eu não sei como seria em português. Eu acho que era o último verão. Eu não sei o nome em português como seria. Porque a barraca do beijo aqui na Itália não se chama barraca do beijo igual no Brasil. Aqui se chama Lo Stand of Kisses. Então é diferente. Porque ele fica com o mesmo nome em inglês. Então eu escolhi isso aqui. Se for bom amanhã, eu falo pra vocês, tá bom? Beijo, boa noite e vou ver o meu filme. Bom dia, gente. Acordei agora. Acabei de fazer minha rotina matinal. E, gente, eu quero agora tomar café. O marido foi pra montanha com o pai dele. De que a pouco ele chega, ele vai chegar pro almoço. Mas tá facinho o almoço. Eu vou fazer uma carninha. Uma saladinha quando ele chegar. Eu quero gravar vídeo agora de comprinhas. Acumulou muito. Vai ser um vídeo que vai ter muitas comprinhas. Mas não porque eu fui lá e comprei. Porque vocês sabem que eu tô querendo comprar menos agora. Que temos outros projetos. E isso aqui é compras que acumulou. Tem muito tempo que eu não gravo. Então foi de Deus quando eu falei que eu não ia comprar mais. O verão inteiro. Tudo aquilo que eu comprei. Eu vou mostrar pra vocês. Então agora eu vou tomar café. E depois eu vou me preparar pra gravar. Então eu já fui também arrumada aí pro dia hoje de domingo. Coloquei já minha lava-louça pra trabalhar. E o tempo tá feio. Parece que vai chover. Ah, e o filme de ontem, gente. Last Summer. Ah, gente. Não é feio não. Mas eu não gostei. Eu achei muito fraquinho, sabe? A história. Acabei de ver. Terminei de ver. Mas eu não veria de novo, não. Eu achei fraco. A história um pouco meio bobinha. Meia muito adolescente. Olha o tempo, gente. Como tá feio. Já é quase uma hora. E eu tô aqui, gente. Eu tava arrumando o cenário. Coloquei todas as comprinhas aqui na mesa. Na mesa, na cama. Arrumando luz. Fiz uma make pra ficar bem bacana. Gravar vídeo de conteúdo. Dá muito trabalho. Porque você precisa desse tempo livre, né? Pra você fazer uma maquiagem. Pra você arrumar o cenário. Pra você programar o conteúdo que você quer gravar. Então, vai dando like, tá? Quando você ver o meu vídeo. Ou de outras meninas que gravam... Que tem um canal que gravam vídeos de conteúdo. Porque dá muito trabalho pra gravar. Porque é mais estruturadinho, sabe? É mais difícil pra gravar. E mais fácil pra editar. O vlog é o inverso. O vlog é mais fácil pra gravar. E mais difícil pra editar. Então, gente. Dá trabalho, tá? Então, vai dando like nos vídeos meus e das meninas. Porque dá muito trabalho. Enfim. Então, agora eu vou gravar. O marido vai demorar um pouquinho. Porque ele teve... Ele e meu sogro sofreu... Não sofreu acidente. Teve um probleminha na estrada. O carro deu defeito. Então, ele vai demorar um pouquinho. Mas eu já coloquei a mesa posta. Ele vai chegar. Eu já vou passar a carne pra ele. E a saladinha. E tá tudo certo. Que aí depois eu vou ver se eu gravo dois, três vídeos agora. Que aí depois eu fico livre. Pra gente sair e fazer alguma coisa. Então, vamos... Bora lá. Achei ele bem bonitinho. Bem verão. Branquinho. Uma salada aqui. Com a tcheta balsâmica. Que tem umas verdurinhas recheadas. Aqui eu vou fazer um frango. Aromatizado. 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 Gente, o marido vai dormir uma horinha Porque ele mudou muito cedo essa noite E eu vou descer pra me dar uma volta No meu irmão, tomar um café Eu vou deixar aí meu look pra vocês Porque eu sei que vocês gostam de ver bastante E é isso, eu ia tirar os cílios, mas não tirei não Vou ficar Gente, eu vim tomar um café Eu comprei dois lápis de olho Que dá pra usar como sombra Uma máscara de cílios Waterproof, né, prova d'água Eu gastei, gente, ó 13, sujei aqui de base, de máscara 13,77 Barato, né, na Kiko Como que é o preço da Kiko aí no Brasil? Com a brioche na mão Bom dia, gente, ó A família dos cafés toda ali, ó A família dos cafés Querida Querida Tô voltando Gente, eu acabei de ir no médico Meu irmão me acompanhou Maisinha Porque depois a gente vai dar uma volta lá em Gênova Então a gente vai fazer hoje um giro aí Um giro aí Tô aqui na minha broxinha, um cafezinho Acabei de sair da médica Marromedinho pra ficar melhor Olha que empanho Olha isso Obrigatório Tchau Tchau Estamos, gente, em Gênova Na casa da irmã da minha cunhada A gente vai almoçar aqui Depois a gente vai pro shopping Olha meu look Para shopping Mostra a sua mochila nova Que linda Olha pra ela e tá a dança Que linda Linda Estamos no supermercado, gente Que grande, ó Tive que filmar esse quadro Eu quero um quadro desse pra ontem Olha, gente Que lindo E a bolsinha, ó É a parte Gente, na sua casa Improviso Adoro Improviso Adoro Corre, corre Ela é irmã da minha cunhada, gente Ela é irmã dela Ela que fez as coxinhas Que eu falei pra vocês Vocês lembram A gente tá indo pro shopping Pra filmar A gente tá indo a pé Porque a irmã da minha cunhada Mora bem perto Vocês lembram daquela tragédia Que aconteceu Que caiu o ponte de Gênova Não? Aí construíram Mais ou menos Três semanas atrás Inauguraram O novo ponte Vou mostrar pra vocês, ó Ah, tá vendo? Ó Aquele ponte ali Era o ponte que tinha caído Gente, saímos dessa loja ali Fizemos a festa Tem muita coisa bonita Olha o nome, ó Baratinho demais, gente Impressionante Depois eu mostro pra vocês O que eu comprei Muito massa mesmo Muito barato De colocar no forno Pra gente jantar junto Frita Vai ficar bem gostoso Bom dia, gente Tô indo pro estágio Essa é minha última semana Sexta-feira eu termino Ontem a gente chegou de Gênova Fui pro meu irmão Preparar o peixe rapidinho Porque a gente já tava atrasado Depois meu marido Veio também comer Minha irmã Minha sobra Eles não vieram Porque minha sogra Não tá se sentindo muito bem E eu vou terminar o estágio Agora essa semana, gente Lembrando que eu comecei Em julho Foi um ano atípico Devido à emergência sanitária Porque geralmente o estágio É junho, julho e agosto E eu fiz julho, agosto Julho todo, agosto todo Setembro Vou terminar sexta-feira agora E depois eu vou Umas três ou quatro sextas Pra completar as horas Mas eu deveria ter começado Em junho Mas a gente não podia começar Porque a região aqui Não permitiu A região Deu pra gente a possibilidade De fazer um trabalho work Possibilidade não, né? Era a única alternativa Porque não ia dar tempo De fazer o estágio todo A gente fazer um trabalho work Pra contar como ora Eu já separei O meu documento Aí eu liguei Pra coordenadora da escola E perguntei Se eu tinha que entregar No primeiro dia de aula Ela falou que não Aí o que eu fiz? Eu vou primeiro mostrar pra ela Se tá bom Pra depois consenhar A região Porque aí ela vai me ajudar Assim, ver se tá certinho Se tá beleza, né? É um mini TCC É uma tesina pequenininha Assim, em compensação Caso das teses É pequenininha E segunda-feira As aulas começam A gente tem que ir próprio No instituto E vai ser as aulas De prática na escola Duas vezes por semana De oito da manhã Às quatro e meia da tarde Com a pausa pra almoçar E os outros dias Vão ser em casa Online Porque assim Que eles A prevenção deles Gente, tudo assim É por agora Não se sabe Se vai continuar assim Então Essa semana A última semana Essa semana Tá bem complicadinha pra mim Porque Sexta-feira Eu vou fazer uma paela E é muito Gente, é uma delícia Mas é muito difícil De fazer Sim, é complicado É um trabalhão E eu vou fazer uma paela Sexta-feira Então essa semana Tá bem complicadinha pra mim E é isso, gente Enfim, eu tô na pré-viagem Eu vou viajar Depois eu conto tudo pra vocês Um lugar muito interessante E agora eu vou No meu estágio Então eu vou me atrasar Beijo, tchau E assim, gente O dia tá lindo Tá com o sol Só que Tá um pouquinho frio Na parte da manhã E a noite Então até que eu tô com luz De manga comprida Ai, durante o dia Até dá um calorzinho ainda Mas durante a noite Já tá friozinho Hoje o dia também Amanhã cedinho Gente, ontem eu fui Nessa loja aqui, ó É uma Uma loja Que tem várias É uma corrente aqui na Itália Tem Savona Em Gênova Assim, é uma loja Bem bonitinha Dá pra ficar lá O resto da tarde A tarde inteira Vendo as coisinhas Que tem lá Comprei esses dois Travesseirinhos aqui De viagem Um euro cada um, gente E esse aqui Esse jogo de pano de prato Que tem cinco panos de prato Comprei os negocinhos Pra minha sobrinha também Pra meu sobrinho E tem muitas lembrancinhas Lá pra você dar no Natal Pesentinhos Lembrancinhas Eu não achei muito legal mesmo Primeira vez que eu fui Ela é bem conhecida Aqui na Itália Mas com certeza Eu vou mais Coisa pra casa Não eu Cada Travesseirinho desse Peguei o catálogo Da Pandora Apesar que na minha Pandora Eu não quero mais colocar Pingente Porque fica pesado Fica ruim Então naquela minha Eu acho que eu fechei ela assim Só se eu achar um Que eu acho que Que dá certo também Mas eu acho que eu quero Comprar outra Pra eu começar a fazer de novo Olha a história Então eu peguei ontem Tem cada pingente novo Maravilhoso Só que eu não entrei na loja Que a gente tava com pressa Gente, então Cheguei do estágio Coloquei minha lavadora Pra lavar Tô lavando panos de cozinha Aqui de casa Do restaurante Eu lavo junto, tá bom? Coloco desinfetante Coloco tudo Porque fica tudo limpinho, tá? E eu cheguei do estágio Descansei Almocei com o marido Nós descansamos Ele foi trabalhar Mas eu não dormi à tarde Porque eu não consegui Não é todos os dias Que eu consigo dormir à tarde Eu acho melhor que depois também Eu ter uma qualidade de sono À noite Melhor Gente, eu vou terminar Esse vlog por aqui Eu vou continuar gravando Pra vocês, tá bom? Mas é porque senão Vai ficar muito longo Eu vou terminar aqui Espero muito que vocês tenham gostado Vou pedir pra você avaliar O vídeo Dá like se você gostou Dá dislike se você não gostou Pra todo mundo que perguntou Como que tá a minha ansiedade Se passou Gente, graças a Deus Eu tô bem melhor Né? E espero ficar melhor A cada dia a mais E vou pedir pra você Deixar um comentário também Isso me ajuda demais Na divulgação do canal Compartilha o meu vídeo Pra alguém que você Acha que possa ajudar Na área das receitas Da vida aqui na Itália Do Corre Corre Vou continuar gravando Pra vocês um vlog A gente se vê no próximo vlog Continuando esse E é isso Beijinhos Fiquem com Deus Amores E até o próximo vídeo Me sigam no Instagram, tá, gente? Porque lá eu tô sempre postando Coisas novas Beijinhos Fiquem com Deus Amores E até o próximo vídeo Tchau E eu convido a você Que não me segue ainda No meu Instagram De me seguir por lá, tá? Porque lá eu posto fotos De looks De pratos De restaurantes De tudo aqui na Itália Então vai lá e me segue Porque lá também Eu posto stories Em tempo real Então tem muita coisa Que acontece no Instagram Que não acontece Aqui no YouTube Então bora lá me seguir Ficar bem pertinho de mim Tchau 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 Tchau